Explicando os gêneros de rock por meio de desenhos mal feitos no pente. Imagine uma princesa que vive num castelo vigiado por um dragão. E somente um protagonista poderá salvá-la. Ou não? Heavy Metal O protagonista chega no castelo numa Harley Davidson mata o dragão e enche a cara de cerveja com a princesa. O protagonista chega no castelo num cavalo alado branco e escapa do dragão. Salva a princesa, fogem para longe e fazem amor. Trash Metal O protagonista chega no castelo, grita com o dragão, salva a princesa e transa com ela. Power Metal O protagonista chega brandindo sua espada e trava uma batalha gloriosa contra o dragão. O dragão sucumbe enquanto ele permanece em pé, banhado pelo sangue de seu inimigo. Sinal de seu triunfo, resgata a princesa, esgota a paciência dela com alto elogios e transa com ela. Folk Metal O protagonista chega acompanhado de vários duendes tocando acordeon, alaúde, viola e outros instrumentos estranhos. Fazem o dragão dormir de tanto dançar e vão embora sem a princesa, pois a floresta está cheia de nifas, elfas e fadas. Viking Metal O protagonista chega em um navio, mata o dragão com um machado, assa e come. Esquenta a princesa, pilha o castelo e toca fogo em tudo antes de ir embora. Death Metal O protagonista chega, mata o dragão, traga com a princesa, mata a princesa e vai embora. Doom Metal O protagonista chega no castelo, olha o tamanho do dragão, fica definido e se mata. O dragão come o cadáver do protagonista e depois come a princesa. Black Metal O protagonista surge das neblinas de madrugada, mata o dragão e o empala, queima a capela do castelo, encontra a princesa e a oferece em sacrifício ao demônio Bartzabel. White Metal O protagonista chega no castelo, exorciza o dragão, converte a princesa e usa o castelo para sediar mais uma igreja universal do reino de Deus. Grunge O protagonista chega drogado, escapa do dragão e encontra a princesa, conta pra ela sobre sua infância triste, a princesa dá um soco na cara dele e vai procurar o protagonista Heavy Metal. O protagonista Grunge sofre uma overdose de heroína. New Metal O protagonista chega no castelo, se achando bonzão e toma uma surra do dragão, depois toma um Prozac e vai gravar um disco de best-off. Rock'n'Roll clássico O protagonista chega de moto, fumando um baseado e oferece ao dragão que logo fica seu amigo, depois acampa com a princesa numa parte mais afastada do jardim e depois de muito sexo, drogas e rock'n'Roll, tem uma overdose de LSD e morre sufocado no próprio vômito. Punk O protagonista cospe no dragão, joga uma pedra nele e depois foge, pincha o muro do castelo com uma de anarquia e depois faz o moicano na princesa. O protagonista chega ao castelo e conta ao dragão o quanto gosta da princesa. O dragão fica com pena e o deixa passar. Após entrar no castelo ele descobre que a princesa fugiu um com o protagonista Heavy Metal. Rádio Rock O protagonista chega em um conversível vermelho com duas loiras peitudas tomando Jack Denius, mata o dragão como uma faca e faz uma orgia com a princesa e as loiras. Progressivo O protagonista chega e toca um solo virtuoso de guitarra durante 26 minutos. O dragão se mata de tanto tédio, chega até a princesa e faz outro solo onde explora todas as técnicas de atonalismo em compassos pernários, compostos aprendidas no último ano de conservatório. A princesa foge com o protagonista Heavy Metal Gothic Metal O protagonista chega no castelo e monta uma banda com a princesa e o dragão fazendo vocais líricos e guturais respectivamente. Hardcore O protagonista chega de esquente, organiza um protesto em frente ao castelo contra a ditadura dos dragões, sobe na torre, traga com a princesa e grava um álbum com 25 faixas de 2 minutos, cada descendo pau no governo. Indio Rock O protagonista é o nerd fanzinho que entra pelos fundos do castelo, a princesa não aguenta ouvir ele falando de moda e cinema, e foge com o protagonista Heavy Metal.